Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Glória, aleluia, aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, queimado em ti eu estarei. Pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no bar ou no monte adorarei. A ti eu canto, glória e aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar ouvir as batidas do teu coração, esconder os teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Obrigada.